Não pode ser veneno, não. Virei Nagra provavelmente. Vou mandar um SBA para o meu time aqui. Virei Nagra. Apenas um arco no final. Apenas um excedente. Não sobra o som que ela é! Como é o que será? Não confia na calma, não é? Deixa em paz, pô! Vem cá, amiguinhos! Com propósito! Morrer aí é por isso! Sai, sai! Sem, não, não! Não há nada que pode descer, cara! Não há nada que pode descer! Você pode descer a minha casa! Enfim, o teu centro está dentro do outro! Eu vou descer! Vem comigo! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?